É um bandido conhecido como Chapéu Louco Foi morto na bala no bairro Maravilha em Altos Morreu da Maravilha Eles tinham passagem pelo sistema prisional Pelo tráfico de drogas e latrocínio Não estavam servindo a Jesus Eles estavam servindo ao Bad Body Ao espírito sem luz Ao Exu senta na pomba Vixe, maravilha É CPF cancelado Vamos embora, vai Mexeu com o que não é certo Boliu com o que é errado A moda agora é CPF cancelado Bandido bom é bandido deitado CPF cancelado Bandido bom é... De que é a matéria aí? Chico Filho, né? Chico Filho Homem-Leão, grosso em cima, filho do pilão De cola, Chico! A vítima foi identificada como Manuel Ferreira Filho O vulgo Chapéu Louco De acordo com a polícia Manuel era conhecido na cidade de Altos Por ser um dos comandantes Do tráfico de drogas na região Chapéu Louco foi executado em via pública Nas proximidades da delegacia da cidade de Altos De acordo com o que foi relatado por testemunhas para a polícia O homem ainda conseguiu correr Só que logo ele foi alcançado pelos assassinos Que estavam em um carro Desta forma, Manuel Filho, conhecido como Chapéu Louco Acabou sendo executado Contra Manuel Ferreira Filho Já tinham dois mandados de prisão Por tráfico de drogas E tentativa de latrocínio Crimes cometidos no ano de 2019 Ele era considerado foragido Da cadeia pública de Novo Oriente, no Ceará No ano de 2019 Joana Dark, irmã de Chapéu Louco Foi presa em flagrante Ela estava com 20 gramas de cocaína Que seria entregue para outro traficante da cidade O entorpecente chegaria a render Um valor de R$ 1.500 Olha aí Tem ele aí Baixinho, né? Baixinhozinho invocado Por roubo das drogas Perdeu a vida A gente fala todo dia que Esse ramo é fraco Esse ramo não dá certo Sai de boca Que você não é batom Isso aí só tem dois caminhos Cadê o caixão? 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 Não tem mais cadeia para ele Agora foi caixão Caixão Então sai disso aí Enquanto é tempo Se entrega para Jesus Vai para a igreja Vai fazer alguma coisa boa Sai disso O crime não compensa Tem uma morte horrível Tantos jovens aqui Já mostrou aqui Perderam a vida De uma forma truculenta, né?